Opa, e aí? Olha aqui o que eu vou trazer aqui, um Bloodborne de 2D, né? Eu não sei até onde que vai a fase, pelo que eu fiquei sabendo, parece que até o Padre Gascogne, né? E vamos lá ver qual que é desse joguinho aqui, tô jogando no teclado mesmo, bora ver, tá em inglês, não tem como mexer no... na legenda, o áudio do jogo, a boneca, bem-vindo, bom caçador, não tenho eco de sangue, vitalidade, endure-se, strength, skill, skill? O que que era skill no... C pra sair, fechou, isso que eu não lembro, aqui, os mensageirinhos de tutorial, o D pra salvar, o D pra salvá-la, o C usa a arma, a espada, o X a pistola, a pistolinha, o outro, Dá pra dar o visceral, imagina tentar dar o visceral aqui, vamos lá, ver, pra recuperar a vida, fechou, uma lápide aqui, não sei como que é, aqui é o sonho do caçador, né? Aqui, aqui é a oficina, tem até a bigorna aqui, ó, só que eu não tenho um item pra isso, nem sei que item é isso, que item é esse? Não sei, vamos lá, tem que trabalhar com o C, aqui é pra segurar, o DLC, fechou, eu já esqueci, então é DXCV, fechou, não dá pra entrar na capela, Então a gente não tem contato com o Guerma, fechou, as lápide, não dá pra fazer nada, pode ter que vir pra cá, deixa eu ver, é aqui mesmo É, retornar ao sonho do caçador, não, não quero, lamparina, a gente não começa saindo do, na clínica de Osséfica, não, é, começa saindo dela, mas não começa lá dentro, né? Um portão aqui, vamos ver, abriu o portão, tem outro portão ali em cima, provavelmente tá trancada, a alavanca tá lá dentro, isso mesmo, Aqui vão ter o nosso primeiro item, assim que a gente sai da, ah, quando a gente sai da clínica, não tem um item aqui pra baixo? Não, não dá pra quebrar caixote, normal, é, estranho, não tem, ah, mas dá pra quebrar os barris aqui, ó, um carrinho, nosso primeiro inimigo, nossa, 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 um caráter, ah, eu dei o visceral nele ali, segura, fim Nossa, o visceral funcionou, velho, mas você não tem noção, aqui é a escada que vai pra alguma das lamparinhas, a segunda, né? Nossa, um item aqui, peguei um item de cura, o que que serve, munição, escadinha, da hora Agora, aqui ó, aqui é a primeira lamparina, fala a verdade, essa aqui é a primeira lamparina, só que tem uma lá atrás, nosso amigo ficava aqui, a gente não tem contato com ele Um amigo aí que dá uma pedra de tonzela pra gente, nos dá uma arma de fogo, e se torna uma fera Olha os carinha ali embaixo, passando pela ponte, né, passando por cima, olha que da hora Só que não tem como cair aqui, ó, lembra que dá pra cair aqui, já pra ir direto pra lá, que tem até uma fogueira aqui embaixo Eita, não Nossa Olha só um tapa Munição, vai ser difícil usar essas armas Olha O bom pra quando que eu tô reparando aqui Tem um tempo de cura também, que nem em Bloodborne, é normal mesmo, né? Apoiou, volta lá pra recuperar Acho que esse bicho aqui deve ser fácil dar o visceral Deixa eu ver Foi mesmo, ó, funcionou o visceral, velho Opa Esqueminho pra upar a arma Pegamos um Vamos lá, eu vou até terminar, velho Não sei quanto tempo de vídeo que vai dar, mas eu vou até terminar Bora lá Opa Eu não consegui Eu não consegui conectar o controle Não sei por que dessa vez Ah, é só bater que abre, fechou Vou dar uma curada aqui Vamos Aqui tá cheio daqueles inimigos Nossa Vamos Eu nem sei o que é a mesa que ele tá usando, pra falar a verdade Opa Apoiou, volta pra bater, velho Vai recuperar o HP Opa, mais duas, três Acho que já dá pra poupar o nível da arma Maluquinho aqui Fechou aqui Fechou aqui, eu lembro Acho que num vídeo lá que eu gravei a platina dele Acho que eu peguei esse carinha aqui por trás Eu sou um crítico Ixi, aqui tá cheio de cara, velho Espera aqui Opa Essa arma minha aí tá com o homem Rapaz, velho Rapaz, velho Eita, sai daí Rapaz, é difícil o homem Não Nossa, eu tava me curando Nossa Nossa Pior disso tudo é que eles me acertam e eu não acerto eles não Aqui é um que tem o O O Não é fera clerical Esqueci o nome desse inimigo aqui que fica A fera lá, eu esqueci o nome Mas é uma fera que fica aqui no Fica pendurado Cachorrinho Aqui do outro lado fica aquele inimigo batendo aqui, né Legal Vamos, tem um item aqui pra nós Opa Dezenove Caraca E eu tinha usado, eu usei muito Frasco de sangue Eu tava tentando lembrar o nome do item de cura Fechou Aqui é onde fica aquelas mulherzinha gritando Nossa, renta Ah, dá pra matar por aqui, hein Poxa, tá bom demais Aqui é uma queda Bem lembrada Mas eu vou por aqui mesmo Vamos ver qual que é desse jogo Opa Esse inimigo aqui dá pra dar um Opa, o visceral aí, ó Aquele inimigo ali Que fica batendo lá no portão Opa, 24 Opa Rapaz, esse jogo tá bom demais, hein Dá muito Esse frasco de sangue Opa Toma Toma Otário Munição Boa Toma Aponte O poço dos desejos Aqui vai pra onde? Ah Onde fica o item aqui? Eu vou ter que voltar lá pra dar uma empada na arma, hein Vamos explorar essa aí, essa parte aqui primeiro Vamos pra onde que a gente vai Por aqui Vamos Cachote Aqui se não tiver ganado é o caminho pra faria clerical, né Vamos ver Então vai ter que ter dois lobisomem aqui na frente Ou não vai Eles não colocaram Ah, aqui eu já tô ligado que cara Isso aqui Fica bem na entrada Tem uma escadinha aqui, ó Vamos ver pra onde que vai Opa Ah, até sei que os lugares aqui, ó Tanto que lá embaixo tem que ter um cadeirante aqui, ó Era pra ter, pra falar a verdade, né Vamos lá E aqui Será que tem alguma coisa aqui? Tem um lugar, negócio pra gente ler? Não tem Vamos lá Aqui Vou pra onde? Aqui eu vou lembrando aos pouco Opa Não é pra se esquivar não, hein Boa Ah, aqui, ó O outro lado, ó Eu podia ter caído por ali, ó Tem uns armentos aqui Matar eles logo, né Eu fiz isso até num jogo verdadeiro Não vou fazer aqui Caralho, essa renta Frasco de sangue Aqui vai pra onde? O que lugar é isso aqui? Não tô lembrando que lugar é esse Aqui eu vou pra onde? Ah Ah, lembrei Lembrei do que é isso aqui O ano que a gente pega nosso O ano que a gente pega uma arma Tanto que a gente tem que até derrubar os negócios tão pendurados aqui, né Pra derrubar o item, o item e uma arma Aqui é o ano que ficava ele Não é? Nem aqui que ele necro ficava Deve ser aqui mesmo, ó Dá pra pular? Ai, morre, velho Nossa Nossa Cai ali e morre, velho Que da hora que eu vou pra onde? Ah, a parte de baixo Caraca Nossa, que tapa, velho Caraca Não, mas eu não quero upar, não Sai Como é que eu faço pra voltar pro sonho do caçador? Dá pra entrar aqui? Dá pra entrar, ó Ah, saiu por aqui, ó Deixa eu ver se dá pra upar minha arma Caraca, que da hora, velho Nossa, é minha primeira morte É, eu consigo Boa Preciso de mais três pra upar a arma Eu acho que aqui você não troca de arma Nem de Nem de armadura Nem armadura, né De vestes, né O Bloodborne não tem esse negócio de armadura Vestes, né Vamos lá, caraca É, mas por que eu botei dessa lamparina? Que roubado, meu É por aqui mesmo Agora tem que sair matando todo mundo Não, ô diacho É o C Vamos Eu não tenho visão de personagem Achei Toma Eita Vou tentar evitar essa galera aí Tentar evitar essa galera Que é melhor, né Já enfrentei eles Vou meter o pé Tá bom Mano, ali pra cima Olha como eu já tava aqui mesmo Vou descer por aqui agora Meu, tá apertando muito espaço Olha o Culi Vem, Sarneto Ah, o Sarneto já me viu de longe, velho O quê? Eita O Pau tá apanhando pros bichos dentro da gaiola Vamos Sobe Boa Aê, vamos descer Pegar meus ecos de sangue, né Depois dar uma upada no personagem E até sei que inimigos são esses daqui Aqueles aqui Andam com um tipo de serrote na mão Meu, criançada Não para de gritar Tá gritando o dia inteiro, velho Vamos Aqui, lugares aqui Cadê a minha persona aqui? Hum Isso aí dá pra dar com a Rainer Eita Sai 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 Nossa, quase morri de novo Dá mais um Vamos É difícil saber o tempo pra dar o Visceral nesses bichos O Parry Opa, mais três Dá pra upar mais um nível da arma Vamos descer a escadinha Eu não tô lembrado que área é essa daqui Tô lembrado, mas não tem Ah, já lembrei Já lembrei Nossa, que bicho forte Posso tocar na água? Posso Ah, carinha é forte, velho Se por aí Eu tô até ligado em que eles aqui Aqui é Aqui é aquele caminho que a gente faz Que a gente pega a nossa primeira veste de caçador Primeira veste de caçador Tô ligado Aqui é o caminho pra ir pro padre Pro padre Gascoigne Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Achei Achei Ué, aqui é a filha do... Aqui é a filha do... Aqui é a filha do... Nossa, meu Deus Põe a marinha Se por aí Toma Olha o Visceral aí Ah, aqui é a filha dele Dá pra falar com ela? Não dá Elas não tão aqui Corta caminho Opa Sarneto já me viu Ah, fechou Hum... Pra lá eu já explorei Deixa eu vir aqui Nossa Caraca, velho Tô morrendo pra caramba Já que eu tô aqui Era pra cá que eu ia voltar, pô Vou fazer o caminho da fera clerical lá Vamos ver se a gente vai tretar com ela Deixa eu dar mais um palo aqui na arma Provavelmente na hora que eu joguei Ué Eu não tinha pego bastante E por que eu tô sem? Vamos ver se eu tinha pego mais Tenho três Provavelmente eu estava usando a lâmina sagrada de Ludwig Ou o martelo clerical Provavelmente eu estava usando o martelo Quando eu vim enfrentar o... Ah... Não, provavelmente Não, não Não sei, não lembro o que eu estava usando Acho que eu estava usando o martelo O martelo não O machado Porque o martelo clerical só perde Por isso que você mata a fera clerical Não tem como eu ter pegado a lâmina sagrada de Ludwig Ai, caramba Vamos lá Vamos Evitar... Opa Por que eu tô pegando 35? Ah, esse bicho tem uma renda grande do caramba, né? Vamos lá fazer o caminho da fera clerical Depois eu faço o caminho do padre Vai saber se só vai ter lá mesmo o jogo Vamos Vamos Peguei Bora Aê Nossa, velho, esse cara da arma é o pior, velho Olha É, que nem no jogo difícil Difícilmente você consegue matar o inimigo na bala Olha lá Aqui, eu peguei o caminho de cima, né? Aqui eu vou pra onde? Ah Ah, aqui eu já peguei o item daqui Fechou Pra cá Vamos subir aqui Ué Como é que ele tem ali? Como que eu faço pra pegar? Hum Como é que ele tem ali de cima? Não sei Deixa eu ver Deve ter algum caminho aqui por cima pra eu chegar lá É bom Aqui é o caminho da fera clerical Vamos Esse aqui, ó Que eu não tinha descido Aqui, ó Eu não tinha descido aqui daquela vez, ó Opa, quatro Não, agora eu tenho quatro, né? Como é que eu ganhei quatro? Ah, aqui, ó Ah, aqui é o caminho pra pegar a armadura Será que vão pegar a armadura? Eu tô onde? Achei Vamos Sai fora, sargento Vamos ver Ah Aqui é o caminho pra pegar a armadura mesmo Não Boa Aqui tem aquele será lá do outro lado, hein? Eu acho que não vai dar pra pegar a armadura Porque ele já tá usando o chapéu da armadura Da armadura não Da veste, né? Agora Sim, agora Agora eu consigo pra mais um nível Vou pensar que eu tava ganhando cinco Mas ele Mostra o total que você tem Vamos ver Será que eu vou ter o porcão aqui? Não é que eu vou fazer o caminho lá do padre Gascog? Vamos pra cá Olha ele descendo a escada Tec, tec, tec Nossa, muito legal o cara que fez isso aqui, meu Não sei se ele vai continuar Quando eu descobri que tinha lançado esse joguinho aqui A pessoa falou que... Ah, não Aqui eu já tratei com o povo Aqui eu já tratei com o povo Eu vou fazer logo o caminho da fera clerical que eu ganho mais Sai Nossa, minha vida, velho Não me lembro onde aqui é Ah, eu lembrei Calma aí Eu tenho que voltar lá pro santo caçador Fechou Vamos Rapaz, como é que salva mesmo? É o D aí Espero que tenha salva Vou passar direto Deixa essa galinha bem aí Calma Calma E na hora todo mundo Aqui Pra cá Boa Vamos lá Dá pra ocupar mais um nível da arma, né Não sei que arma é isso que ele tá usando Não dá pra descobrir Não sei se é o Cutelo Cerrado Porque as armas iniciais é o Cutelo Cerrado, o Machado e o... Água precisa de oito E o outro, o Bastão É o Bastão, na verdade As três primeiras armas de início Ah, dá pra ocupar um pouquinho o personagem, né Nossa, eu poderia ter... Já tava ali e ter falado com a boneca, né Olha, eu consigo aumentar cinco níveis Nossa, não tinha como voltar, velho Só queria saber quantos níveis Eu coloquei tudo de vida, velho Ah, mas tá valendo Vamos ver Vamos ver também que o jogo vai deixar o Wii Vai embora Ignora todo mundo aí, filho Vamos Vamos A esquiva daqui é boa demais, velho Se não o Bloodborne original fosse desse jeito, tava feito Poxa, eu já consigo matar a galera daqui Eu vou ficar... Olha Ô, louco, Hit Kill, velho Olha O carinha da arma é o mais forte, hein O carinha da arma é doideira Vamos Vamos lá, vamos fazer o caminho da fera Vamos ver o que nos espera aqui Vamos Olha a Hit Kill, velho Olha o bichão aqui Tanto que ele fica... Ele fica até com os corvos, né Toma Acho que é o bicho mais fácil da visceral aqui, meu Sem dúvida Acho que agora aqui é a fera, hein A fera que é legal mesmo Vamos lá Olha o boss Bora, boss Aqui é o esquema aí Para as costas Eita, pô Pegou, hein Esse ataque aí pegou, hein Fih Sai Ô, caramba A estamina Eita, pô Calma aí, velho Segura Quase me matou, meu Nossa Esquiva Estamina Ó Olha o procedimento Ó, esse pegou, hein Esse ataque pegou, hein Não Ih, vou morrer, velho Ele não quis esquivar O bicho fez um combo do caramba Mal peguei Eu peguei o jeito, hein Eu peguei a manha ali do boss É bater, esquivar Bater, esquivar Fih Vamos Ignora todo mundo Pena que tem que dar toda essa volta aqui de novo Vamos Bora Por aqui Vou fazer o que nenhum povo faz no jogo O primeiro boss que vem em frente é a Fera Clé de Cal Calma Fera ao meio O cara da arma é o doideira, velho Não, nem aqui não Oh, dia Leveu um tapa de besta É, um blue vai dar pra quebrar esses barris mesmo Mas não dropava nada Toma Então, vou dar um outro viscero aqui, louco Toma Nossa Vamos Agora eu quero ver se eu vou perder pra tu, Fih Opa Opa Nossa, tem que ficar esperto É que tá pegando o ataque dele Vem Esquivou Dois tapa Opa Errei Vamos Nossa, Fih Aqui vai ser mais difícil que no verdadeiro jogo, pô Como é que pode isso? Ai, um AKP Ai Por que sem estamina? Segura Bora Caraca, pegou, velho Passei da metade, tô bem Bora Eu tô louco, Fih Boa Ô, rapaz Apanhei Apanhei Sai Segura Mais um Caraca, pegou, velho Vamos Não pode ficar sem estamina Ó, tá pouco Ah, apanhei Segura Bora Tchau Rap Me respeita Aí, ó Ganhei 5 mil Fechou Eu quero upar Upar um aqui Um aqui Skill, velho Mas eu tenho que saber o que A arma que eu tô usando, né Aí fica complicado Aí fica complicado Pra cá não tem como ir Tá fechado Até no jogo verdadeiro É fechado mesmo Deixa eu continuar aqui Porque deu um B.O. ali no erro Um B.O. no erro Um B.O. no vídeo Ainda bem que eu salvei aqui Depois da feira clerical Porque ficou travando Ficou na parte do vídeo Ficou travando Aí aqui Eu vou fazer o caminho do Padre Gascogne Nossa O que? Toma O bicho é difícil, velho O bicho é doideira Espero que eu não fique travando De novo Vou fazer o caminho do Padre Já terminei E o turno lá Termina de novo Olha que por aqui É mais rápido Vamos ver se por aqui É mais rápido Eu não lembro do caminho Acho que é aqui pra baixo Vamos ver É? Deixa eu ver O que vai Não Tá fechado o caminho ali em cima Vamos Aqui esse caminho eu já liberei Não, não liberei Aqui é o caminho que vai pro meu Trota Lá no jogo que ele tem Aqui ele não tem Corta caminho Todo mundo já conhece Cês corta caminho aqui Quem jogou Bloodborne Tá ligado Vou pegar esse item aqui Eu espero pegar os mesmos itens Que eu peguei no Na parte do vídeo Que tava travado Tá bom? Por aqui dá bom Que caminhos aqui Ah, fechou Aqui não abre Aqui não abre Ora A bichiga travou, velho Como é que pode um joguinho fracinho Desde aqui Mas o gravador não aguenta Nem questão do gravador O próprio O próprio PC Fala a verdade Aqui a gente já olhou No episódio passado Episódio passado Eu tô falando Aqui a gente já olhou Tinha um item ali Estava enganado Ali é morte Cuidar pra não cair aí Mas será que dá pra andar aqui De ver? E dá mesmo Pelo menos isso dá Interessante que você Parece que morre ali Algo do tio Só que não dá game over, né? Pegar o caminho Não Pegar o caminho direto aqui Pro padre Que é essa galerinha Que eu já enfrentei É por aqui mesmo? É por aqui Vamos Ignora esse povo aí Que eu já enfrentei eles Vamos fazer o caminho Do aqueduto, né? Bora Esquiva aí, Fipa É mais rápido A esquiva desse esquema Aqui é da hora Vem 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 Não dá pra upar mais a arma Só vai ter o mais dois Aqui mesmo Se tiver continuação Dá pra upar Na continuação do jogo Eu preciso de oito Pedinhas daquela Quando eu tô Tô ali Vamos Caminho do padre Aqui é aquela área ali Ó Não tem inimigos E vem aquela bola de fogo Nossa Deixa eu Dar uma curada aqui Nossa Esses caras do baixado São os piores, velho São bem fortes Aqui não vai ter aquele Bichão Que empurra a bola de fogo E aqui pra cima Já é o boss Ó o padre Eu enfrentei o padre assim Nessa doideira aqui Você liga só Amém Opa, calma aí Não vai enfiar assim não, Fih Eu prendi ele numa árvore aqui Ó E abraça Ó Mano, pode ficar muito longe não Se ele vem atrás da gente Segura Não tem o bug lá Do Dark Soul Bloodborne mesmo Que você fica atrás dos Dos negocinhos Só que aqui ele não se transforma Ó Ó Manda, bugou o boss Aí ó Tchau Hihi Tchau, tchau padre Aqui pra dar uma opada Não sei do que que eu aumento Vai aumentar a força mesmo É só vai entrar aqui mesmo O jogo Acho ali na frente a gente vai Encontrar o criador do jogo Aqui a quedinha Que a gente encontra a mulher dele morta Dá pra pegar a joia Só que aqui não tem joia nenhum Pra gente usar como uma gema Se tiver enganado Acho que é de gotícula né E aqui ó O criador do jogo Olá, eu sou o Max Acho que aqui é o fim Muito obrigado por jogar Eu que agradeço cara Ficou muito legal esse joguinho Ó, não dá pra continuar Ficou muito legal o joguinho Bom, é isso aí pessoal Eu gostei pra caramba do jogo Eu espero que vocês também tenham gostado Eu indico vocês jogarem Forte abraço Falou E é nóis E é nóis Obrigado.